A Secretaria do Meio Ambiente do município se reúne na tarde desta terça-feira, 10 de agosto, com os membros do programa AJA, Agentes Jovem Ambiental 2021. A reunião tem o intuito de alinhar os AJA com o PAC, Plano de Ação Comunitária, que será implantado dentro do município de Vaz Alegre. Recebendo a coordenadora regional e apresentando a nossa coordenadora Denise, do município, aos AJA. E logo, logo, logo nós estamos fazendo uns trabalhos juntos com esses AJA. Dizer à sociedade que é importante o valor desse jovem dentro dos projetos ambientais dentro do município de Vaz Alegre. Isso reforça, o prefeito Zé Helder, junto com o doutor Fabrício, vem acordando sobre essa questão do meio ambiente juntamente com a juventude. E é necessário que a população, junto com esses jovens que vão estar com a camisetinha do AJA, possa estar recebendo, participando dos projetos desenvolvidos na cidade de Vaz Alegre. O prefeito Helder está aí com os braços abertos com esse projeto. E ele está fazendo o seu trabalho através da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa estar alavancando os projetos de unidade de conservação, de parque ecológico, de coleta seletiva junto com a sociedade. Vamos precisar muito de você, cidadão, para que você nos ajude a fazer a coleta seletiva junto com os AJA e também com os agentes de saúde do nosso município. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão com os jovens, os AJA, os agentes jovens ambientais. Passaram por uma seleção de edital. Essa seleção contemplou Vaz Alegre com alguns jovens. E nós viemos hoje ao município para poder alinhar as ideias do projeto. O que é o projeto, o que eles pretendem fazer. Eles vão agir no município como agentes jovens ambientais, certo? De conscientização e trabalho ao meio ambiente. Vamos conversar com eles para darem ideias, para ver o que o município pretende também em relação aos jovens. Algumas ideias que o município também pode estabelecer, pode jogar para que eles tenham a conscientização do que precisa, o que o município precisa, qual a necessidade dentro da ação deles, para que eles possam atuar. Então, essa reunião é para alinhar todos esses pensamentos e trazer os jovens para dentro da sociedade e todo um trabalho de conscientização. Sou uma da selecionada para o projeto AJA, aqui no município de Vaz Alegre, na qual acho de suma importância para o meio ambiente, para todos, para a comunidade. Esperamos que desenvolvemos bastante esse projeto, que seja importante para todos. Legenda Adriana Zanotto